Turma do Folclore No céu eu vejo a fumaça no ar No rio a sujeira está em todo lugar Sou um porcalhão e vim aqui pra sujar Eu sou o vilão e quero empolcalhar A natureza invadir, eu vim pra poluir Eu quero tudo sujo aqui, eu vim pra poluir Põ, 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 p A recolher, tapar a beleza do seu visual Eu sou um vilão, mas só me domar A natureza invade, eu vim pra poluir Eu quero tudo sujo aqui, eu vim pra poluir A natureza invade, eu vim pra poluir É que eu quero tudo sujo aqui, eu vim pra poluir Isso não se faz, sujar não quero mais Poluição é tudo de ruim Isso não se faz, foi mal em sujar não quero mais Nunca mais, poluição é tudo de ruim Agora sim, vamos lá A natureza invade, eu vim pra poluir A natureza invade, eu vim pra poluir